Meu Deus, parece um dinossauro Primeiro Eu gostaria de... Eu gostaria... Está 1 1 Pode ir Meu Deus Ha, ha Eu gostaria... Ok E aí, tá? Ah, retom Como é que eu desligo? Ah, não dá sim É muita emoção Vou lá Tu aprendeu o português com o... Ah, retom Já Eu não tenho que ligar o farol? Não, é automático Ah Agora Primeira velha A gente vai lá por trás Tem um volante assim Ok Pisa Toma Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Tão 60, pisa Nossa, não é? Ah Uau É 60, pisa, pisa Não, velho Eu tô com medo Tá bom, mas aqui O Tivari 8min 7min 8min ão 10min 11min 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 10min 11min Rápido, não? Rápido, não? Agora, diretório, vamos na terceira saída Entra ali? Entra aí, terceira Preferencial minha? Sim, agora sim Aqui? Sim, esquerda, sol go... pang pang querido? né Aqui tem a curva? Sim, mas tudo está aberto Beleza, vamos segurar mais um pouco Meu Deus Essa é uma California Turbo Vai agora Olha a nossa esquerda Essa? Vai Aqui tem Muito importante você e Marcia, você leva a curva Aqui tem como da minha Isso é fácil Aqui tem um buraco, tem um pouco na esquerda Aqui tem uma freita Vamos Vamos Há um 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 E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.